Aé, 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 senhor, bem-vindo, muda Brasil! De algum modo, as normas escritas e as normas não escritas que regem a vida do partido estão legitimando os atos de corrupção. Eu acho que o PT é uma mistura curiosa de partido clandestino de esquerda tradicional com um partido democrático de massas legal. E essa mistura, eu creio, que produziu resultados desastrosos na evolução do PT. Os dirigentes, os militantes, eles se sentem legitimados a desafiar a lei em benefício de normas escritas ou não escritas que têm a ver com a visão deles da missão histórica do partido, da pureza de classe do partido. Então, o PT é um bicho de outra espécie no que diz respeito à corrupção. É um bicho muito mais virulento. PUDA BRASIL